Jornal Cidade Fondo Neste Porto de Veículo, que aconteceu na rua vinte e dois, Jardim do Trevo, ali próximo do bairro do estádio, aqui na região Soa. E o fato aconteceu em que a vítima foi uma mulher de trinta e quatro anos da idade. O fato aconteceu ontem, segundo declaração do seu marido, a sua esposa deixou o veículo ontem, na parte da manhã, estacionado em frente à residência. O veículo GM Corsa, GL Prata, placas de Rio Claro, e o veículo estava estacionado no local, foi furtado. A ocorrência apresentada aqui no plantão policial, aqui na região sul de Rio Claro, na Rua 12, com a Avenida da Saudade. Tem uma ocorrência de desaparecimento de uma pessoa, pelo menos até agora, no comecinho da manhã. A informação é que essa pessoa continuaria desaparecendo. Mas o fato foi registrado ontem, por volta das oito e cinquenta e cinco da noite, por um familiar da vítima. O fato seria ocorrido na estrada da Bomba, que fica próximo do comecinho do bairro do São Miguel, e estaria desaparecido um rapaz de vinte e nove anos de idade, pele branca, que é motorista de Uber. Segundo declaração do seu pai, que tem quarenta e nove anos de idade, a esposa do seu filho lhe comunicou que o seu filho de vinte e nove anos de idade saiu para uma corrida com trabalho de Uber, com um carro, um Fiat Uno 360 1.0 Prata. Ele saiu no último dia sete de junho, portanto, ele saiu no último final de semana, por volta das onze e meia da noite. E até ontem à noite, por volta das nove horas da noite, ele não tinha retornado à residência. O desaparecido trata-se de Jonathan William Zocoler. Ele tem vinte e nove anos de idade, pele branca. E caso ele já retornou, nossa intenção é realmente ajudar a localização da pessoa desaparecida, alguém pode comunicar no 153 da Guarda, seja você qual, e também 190 Polícia Militar. E também tem um caso agora no comeceio da manhã de uma menor de 15 anos que também desapareceu da sua residência. No comeceio desta manhã, ela saiu da residência da irmã, onde ela mora, saiu com as chaves da residência e desapareceu. A irmã recebeu agora pouco aqui do plantão policial e deve até registrar o boletim de ocorrência online, via internet, dizendo que a sua irmã é uma menor de idade e estaria postando fotos de nude nas redes sociais. Teve problema com a família, parece que tem um problema comportamental e fugiu de casa. Tanto que a irmã conseguiu sair da sua residência agora há pouco através do portão eletrônico. Então é mais um caso de desaparecimento de pessoa aqui em Rio Claro. Também teve ocorrência de apreensão de maquininhas caçanicas em estabelecimento comercial nas últimas horas, na região sul aqui em Rio Claro, em estabelecimento comercial, e outras ocorrências, como essa, tráfico de drogas, o que mais tem aqui em Rio Claro. Mas a Polícia Militar está indo para cima, né? Guarda Civil Municipal também, Polícia Civil, pessoal da Dias, restaurando pontos de tráfico de drogas aqui em Rio Claro. Um caso de ato infracional aconteceu na Avenida 66, bairro Vila Linda, ontem, 8 horas da noite. O menor que foi apreendido trabalha na Guarda Civil Municipal, tem 17 anos de idade. Ali na Vila Linda tem pontos de tráfico de drogas direto, né? E com ele, com o menor, os guardaíferos municipais apreenderam um pouco mais de R$ 7,30 em dinheiro, R$ 33 eventos de cocaína e uma certa porção de maconha. Flagrante esse caso de tráfico de drogas que foi relatado é o flagrante. O adesivo é com a Avenida 27, aqui na região próxima do bairro do Estádio. O fato registrado na última madrugada e o indiciado tem 24 anos de idade, o traficante mora em São Tietro, hein? Estava praticando tráfico de drogas aqui na região do bairro do Estádio, hoje no comecinho da madrugada, amanhã, 8h30. Foi surpreendido pela Polícia Militar. Com ele, os policiais militares apreenderam uma certa quantidade de pentófes de cocaína, com as pentófes de cocaína e quase 15 pedras de craque. Foi para a cadeia, foi para o calapouço! Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC